É, por isso minha gente que o nosso tema de hoje é Quero falar pra minha sogra o que ela nunca ouviu da minha boca Aí sim Tudo bem Priscila? Tudo bem Você é amiga da Tatiana, não é isso? E a Lourdes é sogra? Sou E cadê a Tatiana? Ela tá aí Eu sei, e ora que eu não sei Agora, a Priscila é amiga, né, da Tatiana, né? É a sua amiga É a puxa-saco Eu sei que é fofoqueira Ah, tá bom Se você tomasse conta da sua vida, minha filha Mas não tem tempo, né? É meu filho, filha Priscila, como é que é o relacionamento da sua amiga com a sogra? A vela é terrível, filha Que é a vela? Fofoqueira Ah, você chama de vela Ah, tá, você que é a vela Fofoqueira Toma conta da vida dos outros Veja a casa dela, a casa dela tem uma janela Só pra ver a vida dos outros Os outros não cuidam da minha? Eu tenho que cuidar dos outros também Eu não tomo conta da sua vida, minha querida Vai só tomar conta da sua vida Tá, bom Certo Agora eu quero saber da sogra Por quê? Que implicância que tem com sogra esse pessoal, né? Não é implicância É porque as noras de hoje em diante Elas não fazem as coisas pros filhos direito Ah, é? Me conta, me conta, me conta Elas trabalham agora Chega em casa lá com o serviço tudo E vai atrás do meu filho Com ciúme É porque se o seu filho fosse homem pra trabalhar Tudo bem Ela ficaria sentada Embaixando a boca da casa É, o homem da casa é ele Você mora no... Ele não tem como vai trabalhar Agora, o seu filho e a sua nora moram mesmo que tal? Mora No fundo E é legal? Não é muito não Tatiana, entra, Tatiana Lá vem ela Lá vem a bruata lá Lá vem a doida É, é, é doida É, é, agora, né? Deixa meus olhos e calma no sul Oi, Cristina Olha, eu queria dizer o seguinte Apesar das duas estarem assim, parece rindo assim Você fala, ah, é só um pouco de implicância Eu soube pelo Ilka, produtor desse programa Que elas não se dão bem mesmo, não Nesse primeiro caso aí o negócio o bicho pega mesmo E como pega? É verdade? Tudo bem, Tatiana? Você não se dão bem mesmo? Não Ela é louca, ela é uma psicopata Ah, agora eu sou, fica na rua Fica na rua, tá do meu filho 24 horas Eu tenho um filho pra criar, eu chego do trabalho Ele tá na rua com as meninas Ela bota a menina pra cuidar do meu filho Entendeu? Quando eu tô me matando de trabalhar Quando eu brigo com ele Ela quer se trometer, entendeu? Quanto tempo vocês são casados? Um ano e seis meses Um ano e seis meses E o filho de vocês? Dois anos, ele tem dois anos, meu filho O que você acha que não é legal que a sua sogra faz? Por exemplo Você tá ali no dia a dia Por exemplo, diz um exemplo Eu cheguei em casa, tem a casa bagunçada Eu falava pra ele arrumar E ela falou assim Não, mas ele tem que ficar na rua mesmo Você tem que sustentar ele Entendeu? Você acha isso certo? Eu trabalho o dia inteiro Claro que não, mas não Pra ele ficar na rua vagabundo Mas ele não trabalha? Mas ele não trabalha? De vez em nunca Com o pai dele Ah, trabalha Sustenta, sabe? Vai deixando, vai deixando Mas você, você Eu não sei que tanto você defende ele, filho Porque você sabe que ele não tem coragem de levantar Sendo pra trabalhar Porque o homem que é homem Ele joga água de água também Ele também é E você trabalha em que o dia todo? O dia todo Trabalha em casa de família? Não, não é saudade Mas ela trabalha quando ela chega Ela vai direto pra rua atrás dele E quem é que paga sua unha, seu cabelo Tá feio assim, ó Porque ela não é Me paga mesmo Paga mesmo É, mas é uma obrigação Você vê, eu não tive nem tempo De fazer minha mão Porque E por que você não paga pro seu marido? Oxi Eu tenho filho Se você não se dá com a sogra Por que você paga a mão pra ela É porque ela, olha meu filho Olha assim, né? Ah, entendi Pra você compensar Isso E claro, você Porque não sou uma pessoa injusta, entendeu? Eu tava com a garota de graça Mas ela coloca as meninas Dentro de casa Pra olhar o Jean Que meninas? As amigas dela, né? Diz amigas As parceiras Ela é homem, né? Pra fazer o quê? Homem Homem Eu também tenho filho Homem, meu filho Não tô entendendo Ela coloca a menina Pra olhar o Jean e meu filho Gustavo, entendeu? Mas meninas o quê? Meninas As idades? Mais novem ainda Mas pra quê? Pra ficar cover Ela fala que é pra conversar com ela Não deixa ela sozinha Entendeu? Com o Jean dentro de casa Eu que sustento a minha casa De vez em quando o Jean ajuda assim No leite Na fala do menino, entendeu? Isso aí eu não posso reclamar Entendeu? Mas ele não ajuda nada em casa Agora, agora E ela depende Não é fazer fofoca não Que eu não gosto de jeito nenhum Mas é porque eu... Chila, bem fofoca Chila, 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 chila Aí, mas ela vai pra balada, não é com o teu filho, não vai sozinha. Se eu saio com ele, ela fala que eu dou com outros machos pro filho dela. Não, sozinho. Aí arranja. Você vai sozinha ou com o marido? Não, uma vez eu fui sozinha porque eu estava separada, eu estava brigada por causa dela. Aí você, irmão, tá tudo bem, tava dando um tempo. Mas casado, você só vai com ele? Só. Agora, você acha que ela fica dando muita importância pra vida dos filhos? Sim. E esquece a da dela? Pois é. Não só, não só, da vizinhança todinha, né? Da rua todinha, toma conta. Vem cá. Vem cá. Toma conta, hein? Toma, ponteira, 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 ponteira. Vem cá, vem cá, manetinha. Vem, lá vem coisa. Jura? Você vai falar agora? Ela não sabe? É sério mesmo? É. Tá bom. Ó, o negócio é o seguinte. Toma, 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 toma. É que ela... Ixi, Maria. Como é que eu falo isso? É tático. A Tatiana falou o seguinte. Que o problema é que quando as pessoas tomam conta muito da vida dos outros, esquecem da vida dela mesma. Ou seja, que a sogra não está desprestando atenção em muita coisa. E aí, ela vai falar uma coisa que ela falou para a produção e falou para mim agora no meu ouvido aqui. Aí eu perguntei sério, perguntei, o que você vai falar? Claro que eu sei o que é já. Ela sabe? Aí a Tatiana falou não. E aí? Você tem certeza, Tatiana? Não vi totalmente, mas eu vi. Ixi! 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 Você imagina o que seja, Lourdes? Não. O que você imagina que seja? Mais ou menos, assim, pela sua experiência? Ela não gosta de mim, eu ia inventar qualquer coisa. Mas o que você acha que ela poderia inventar, segundo você? Poderia? É. No momento... É, achando eu ficar, assim, cuidando do meu filho e deixando ela de lado. Ixi! Ah, mas é que o filho dela é um bebecinho. Você acha que é isso que ela vai contar aqui? É em relação ao seu filho? É. Tá, você tá enganada, não é em relação ao seu filho. É não? Não. Ixi! Não é! Ixi! É porque de tanto ficar ligada nos filhos, segundo a sua nora, você esquece do seu marido. Ixi! É! Não! É!